Boa tarde, pessoal. Mais um vídeo aqui no canal Ratoira da Vida. Eu sou o Yo-Kai. O vídeo de hoje é uma OCP, ou seja, uma oficina de criação de personagens, com um tema que eu estou elaborando porque eu vi um anime e eu gostei mais ou menos da intriga que tinha dentro dele e falo um pouco sobre lavagem de dinheiro, sobre crime organizado, sobre submundo, sobre máfias. E eu fiz essa OCP para me raciocinar, né? Sozinho inicialmente, mas enfim, agora elaborando de um modo mais elaborado. O que significa a genealogia do crime. E eu fiz até alguns esboços aqui de pensamento porque é um tema muito amplo e eu quero fazê-lo mais ou menos direito. Então funciona mais ou menos assim. A genealogia do crime. Primeiro começando com a origem dele, depois vendo a segmentação dele no sentido físico, corpóreo, no sentido moral, de comportamento, cultural. Depois no sentido legalista, que é o sentido onde abrange as leis, abrange a parte de regulamentação da vivência, da interação social. E nisso também no administrativo, tanto no executivo, quanto no legislativo, quanto no judiciário. Quanto no campo empresarial, que é o campo de grande circulação de posses e bens e de serviços. E chegando nos donos do poder, que é o sistema financeiro. Começando pela segmentação de origem. Crime é uma coisa inexistente, inicialmente. Ela está dentro do berço da cultura humana. Ela não é uma coisa natural. Mas ela surge a partir do momento que você tem um conflito de perspectiva e de valoração. E você tem uma injustiça, uma tomada a partir da força, a partir do acúmulo. Seja um acúmulo moral, seja um acúmulo financeiro, seja um acúmulo territorial, um acúmulo de bem social, dos mais diversos. Que dê vantagem para você, de maneira exacerbada, de maneira muito acima. E dê prejuízo para os outros. Quando você tem um lucro e você dá prejuízo para os outros, você nasce o conceito de crime. Então é um desequilíbrio das relações. Onde tem alguém que tem vantagem e tem alguém que tem desvantagem. Por exemplo, se você tiver uma briga e a pessoa for muito forte e ela bater em você até a morte. Você vai se tornar uma vítima, porque você teve uma desvantagem muito grande ali no impacto de combate. E vai ser um assassinato. O que moralmente falando, no sentido legalista também, não é adequado. Então isso se torna um crime a partir do momento que você tem um prejuízo muito grande e é onerado por um indivíduo, por um sistema ou, enfim, de algum modo. Tem diversos modos. Tem modos sutis e modos não sutis. São modos materiais. Crimes materiais e crimes que estão inseridos em um contexto meio que obscuro. Essa é mais ou menos a origem de um crime mais ou menos, digamos, primitivo. Aí temos a evolução da sociedade e a evolução da criminalidade. Quando você tem, por exemplo, alguém que tem um poder desprovido e causa ao outro uma necessidade, uma carência, deixa ele numa situação de risco de vida. Tipo, você tem a nobreza ou tem o feudo. Então, esse nobre se torna por ele deixar, por ele abusar do outro fisicamente, por ele abusar do outro de any modos. Ele se torna um criminoso. Porém, ele não é julgado por quê? Porque o crime social, num estabelecimento moral, não prevê que o poder daquele nobre, nesse sentido mais medieval, seja um poder criminoso. Então, ele não é incriminado. Então, ele é meio que um criminoso pela zona escura. No sentido de que ele faz mal para os outros, ele tem vantagem sobre os outros, ele destrói a vida dos outros. E ele tem, como eu falei, ele assassina os outros, mesmo que não assassine fisicamente, ele assassina o destino das pessoas. E ele não é punido. Então, por que ele não é punido? Porque a moral e a legalidade não ainda instituíram um lastro de que aquilo é crime. Então, o crime ainda não existe e a lei da selva impera. A lei da selva é que o mais forte ou de uma família nobre que ganhou terra, que ganhou, sei lá, riquezas e posses, ele está no direito dele de exercer a opressão sobre o outro. Isso era um crime muito praticado no início da civilização, né? Principalmente quando você tem reinados e quando você tem explorações mais, digamos, sinceras. Temos aqui o crime físico, a origem do crime moral, ou seja, conforme a moral vai se desenvolvendo, você vai tendo uma percepção de dor, de sofrimento e de justiça. E a moral vai criminalizando aquele que causa dor, sofrimento e injustiça. E o nobre, quando ele é percebido como o ponto de fuga, aquele que é originário, aquele que é a fonte do sofrimento, ele se torna um criminoso. E por isso que as nobrezas e as monarquias entraram em decadência. E aí vou usar uma metáfora do seguinte modo. O poderoso, aquele que é o rei, ele é como se fosse hidrelétrica. A população, aquele que é o servo, aquele que é o escravo, aquele que é o submisso, que não tem o poder da terra, da posse, da intelecto, ele é o fósforo. Uma hidrelétrica, normalmente, ela é uma massa de poder arregada a poucas pessoas. Os fósforos, como eles são muitos, para dar a punção, eles naturalmente transferem o poder deles para as hidrelétricas. Só que se eles não estiverem sob controle, e quando os fósforos se juntam, todos eles, eles se tornam um incêndio, o que é o paralelo de revolução. Então, para você derrubar uma hidrelétrica, que só existe por causa da força da massa, você precisa de toda uma massa equivalente ou superior para derrubar e fazer um jogo de cabo de guerra de forças e um incêndio e uma revolução para tirar a energia. A metáfora do fósforo e da hidrelétrica é por causa da quantidade de energia. A hidrelétrica tem uma energia absurda, ela gera muita energia, e um fósforo, ele ilumina nem um metro quadrado, enquanto uma hidrelétrica ilumina um estado. E essa é a metáfora. Então, se você quiser ter o poder dividido, você tem que juntar todos os fósforos. E essa é a metáfora. Mas voltando para a genealogia do crime. O que é crime, né? Então, a partir do momento que o crime surge pela percepção do sofrimento, temos a legalização, ou seja, a tomada do judiciário, de legislar e de criar leis e criar regras sociais, para que a interação social seja mediada. E nisso, o crime, ele se torna tangível, palpável, conceitual. Porque você tem um livro de regras, assim como uma bíblia, assim como uma coisa, e essas regras, elas materializam o que é certo e o que é errado. Se você infringir esse livro de regras, você é um criminoso e aí tem as punições. E aí o crime se torna abrangente. Tem o crime que é mais das perspectivas de físico, tipo assassinato, tipo agressão, tipo roubo, tipo, não sei, coisas que afetam você biologicamente. Tem os crimes morais, que são os crimes em relação ao seu intelecto, em relação a agressões psicológicas, em relação a agressões dos mais tipos diversos, que não necessariamente afetam o seu corpo, mas sim, eu sou... Enfim, são agressões que não são físicas, mas são morais falando. Então aí vai ser criminalizado, que é considerado preconceito na xenofobia e em outras classes de agressão. Essas agressões morais, elas podem ser agressões físicas também, logicamente, porque você pode ter o domínio do poder ali, além de você oprimir o outro, digamos, moralmente, você pode conduzi-lo para um destino impróprio, um destino de sofrimento, tipo, se o cara é uma pessoa de pele negra, ou se é homossexual, ou se é mulher, você pode pagar um salário menor, não contratar, você pode excluí-los ou não deixar eles comprar bens. Enfim, a agressão não precisa ser física para destruir a vida de uma pessoa. Se estiver dentro da lei, aquilo é crime. Aí é um ponto. A lei define o que é crime. Se a lei é cumprida, é outra história. A genealogia do crime não quer dizer que os crimes são justificados, não, justificados, que é feita a justiça, que o crime é punido, que o crime é diminuído à força dele, ou seja, muitas vezes o crime corre solto. Avançando, para além do crime, assim, no sentido mais moral, tem o crime legal. O que é um crime legal? É quando as leis são privilegiadas, privilegiam quem as fizeram. Ele não é considerado um crime porque o livro escrito de leis, ele diz o que é crime ou não. Então, a lei não julga a si mesma, e nisso, a lei, ela é o próprio crime. Isso acontece também, por exemplo, quando você fazia leis antigamente que beneficiavam castas sociais. Quando você fazia leis que beneficiavam gênero, tipo, o gênero masculino, e a mulher não podia votar. Quando você fazia as leis, nem bem na Grécia, em Roma mesmo, tinha N leis. Não era crime. Era legalmente válido você fazer todas as coisas que hoje em dia a gente considera criminosas. Então, o que é crime muda de acordo com o contexto social e de acordo com a interação do meio social. Por exemplo, não era crime caçar. Nunca foi crime caçar. Um século atrás não era crime caçar. Só que o impacto disso, o impacto da cultura de caça, foi tão grande que eles tiveram que legalizar a predação da caça esportiva ou a caça por aniquilação que o homem faz. Aí se tornou crime. E aí é passível de multa, passível de prisão, passível de N coisas. Então, o crime depende do contexto para ele ser crime. Antigamente, por exemplo, há muito, muito tempo atrás, provavelmente estupro não era crime. Pedofilia provavelmente não era crime. Tanto é que na época medieval, as meninas e as mulheres casavam ainda adolescentes. Então, tudo isso foi mudando de acordo com a evolução. Evolução no sentido não de evoluir, mas modificação social. Ou adaptação das novas culturas e dos novos meios sociais. Como vocês podem ver, a moral e o crime, eles não necessariamente têm um peso de existência absoluta. Eles são circunstanciais e mutáveis, adaptáveis e variam de cultura para cultura, de época para época. Esse crime legal, de legalismo, de judiciário, as leis foram evoluindo, as pressões sociais, que são os fósforos, foram sunindos e foram pressionando as hidrelétricas, que eram essas leis equivocadas. E com o tempo, as leis foram sendo mudadas para o que a gente chama de cultura atual, que torna crime, por exemplo, o racismo, que torna crime, por exemplo, o machismo, que torna crime a agressão... Nenhum tipo de agressões, que antigamente não eram consideradas crime. E aí tem um outro crime, que além do judiciário, é o crime... Digamos, um crime que você pode... O crime tem duas instâncias também. A partir do momento que você tem um conjunto de leis, ele pode ser um crime passivo ou um crime ativo. Um crime passivo é um crime comportamental adquirido, muitas vezes, sem reflexão, sem consciência. Um crime ativo é um crime com propósito, com definição e com intenção de criar vantagem de tomar algo do outro, de ter vantagem mesmo, de superar o outro, de, enfim, de vencer. Não precisa entender. Então, o crime passivo, ele é tipo fora fila, que não necessariamente é consciente, ou ganhar pequenas vantagens, fazer o jeitinho, isso é crime, mas é um crime que pode não estar nem inserido dentro do código legal, mas sim dentro do código cultural. Ou seja, ele não é passivo de punição, mas ele é um comportamento desrespeitoso. Quando ele é ativo, você pode ser um cara de caráter ruim, ser um mau caráter, ser uma pessoa grosseira. Isso sem estar no campo legalista, sem estar no campo de punição. Já no campo de punição, você tem os crimes de, digamos, aí vai um pouco mais para o lado do administrativo também. Digamos, se você tem algum poder e causa um dano muito grande, tipo roubar, e aí se torna um crime de tomar a posse do outro. Quando você está dentro de um sistema administrativo financeiro e você faz aqueles esquemas sujos para fazer lavagem de dinheiro, para conseguir fazer contrato e licitações favorecidas, para conseguir fazer sobrefaturamento de obras, para conseguir outros financiamentos diversos onde o dinheiro afunilhe e entre em um estanque em pessoas específicas, tirando o dinheiro do coletivo para jogar, geralmente fora da lei, pela zona escura do negócio, para conseguir vantagens, conseguir benefícios, conseguir enriquecimento ilícito. e isso é um crime do administrativo. Seja um dono de empresa, seja um gerente, seja um chefe, um tesoureiro, seja uma rachadinha. Então você tem a posse do fluxo de dinheiro, o fluxo do dinheiro pode estancar na sua mão e conforme você administra ele, você tira por fora. Esses crimes são geralmente investigados pelo faro do dinheiro, como muitos dos policiais federais em geral fazem, é seguir o rastro do dinheiro, porque você segue o dinheiro, você consegue saber de onde ele veio, onde ele acumulou, para onde ele foi, e você tem uma ideia de como, quem deu e quem recebeu. Normalmente você usa paraísos fiscais, e, tipo, contas no exterior, em outros esquemas, para você camuflar o dinheiro, incluindo lavagem de dinheiro, que funciona no crime organizado mais baixo, que é o tráfico, que é a troca de apartamento, de imóveis, onde você pode ter revendas, você compra por um preço barato e revende por um preço caro, só que por fora do sistema, sem fazer, sem pagar imposto, sem declarar as coisas, e o dinheiro, ele fica literalmente fora do sistema. Lavar dinheiro é deixar o dinheiro fora do sistema, deixar ele invisível, e lucrar em cima do mercado paralelo. Muitas das coisas que acontecem, muitos dos crimes de baixo clero, ou crimes de castas sociais menores, castas da pobreza, são crimes que eu chamo de sintomáticos. Eles não são a causa, eles são consequências da doença. A doença é a administração, é o empobrecimento, devido e propositalmente, à administração central do Tesouro e da nação, que empobrece as pessoas. Em geral, os crimes, enfim, os crimes de necessidade de sobrevivência, que são os crimes onde as classes mais pobres, e mais necessitadas, têm que viver, de maneira corrupta, porque senão morre de fome. E acaba se viciando em, porque não tem oportunidades de crescimento, não consegue se inserir dentro do berço social, então ela acaba se viciando em métodos escusos e não legais, no sentido de não seguirem as leis, para dar um jeito na vida. E o tráfico é isso. E a favela é isso, e a periferia é isso. Então são crimes que são efeitos colaterais. Eles não são crimes originários, só que eles recebem todos os holofotes e todo o ódio da sociedade. Os crimes mais abrangentes e mais grandiosos, eles acontecem no berço do colarinho branco, que é na política e no sistema financeiro. E no sistema administrativo de empresas e de, principalmente, setor privado. Não setor, setor público, setor privado, no sentido de alto escalão. No baixo escalão também um pouquinho, tipo o que é o baixo claro, que são políticos menores, vereadores, pequenos empresários e outras coisas que fazem tanto lavagem de dinheiro que lidam com serviços escusos. Esses crimes não acontecem no sentido de agredir o outro fisicamente e diretamente. Eles acontecem no sentido de sistematizar o meio de interação do fluxo financeiro para que se tire vantagens e a partir dessas vantagens se imposta o dinheiro e se efetua um enriquecimento. Ele pode ser ilícito, ele pode ser lícito. Ilícito, geralmente, é quem faz parte das máfias. Máfias, geralmente, não tem a ver com... Máfias são colarinho branco. Não, pode-se virar a colarinho branco. Eles, geralmente, são pessoas normais que são muito bem-sucedidas no crime organizado. Eles se tornam criminosos com grande renome e até estancam um certo poder. E aí, eles começam a influenciar na administração do poder público, literalmente, a financiar políticos, financiar empresários, financiar juízes e todos aqueles que, de fato, regulam o controle moral da sociedade e o controle financeiro da sociedade. Então, muito dos políticos e dos juristas que acabam se corrompendo, eles se corrompem por causa das máfias de baixa escala que vieram de uma espécie de expertise criminal de lidar com o submundo. E a partir do enriquecimento no submundo, criou um estanque de dinheiro, esse estanque de dinheiro ele criou uma corruptela no sistema. Isso pode acontecer ou pode vir de baixo para cima também, onde o próprio sistema judiciário ou o próprio sistema executivo de poder público, por fazer as leis também, eles podem fazer leis que beneficiem o sistema financeiro, que é o que a gente vê nessa administração do governo Bolsonaro, por exemplo, onde você faz reformas e mais reformas que desestruturam as regras, até mexem na Constituição às vezes, para que torne as leis legal o crime, o crime ser legalizado. Como eu falei, antigamente você tinha várias leis que beneficiavam certas escastas e essas leis foram sendo derrubadas e foi tendo um estado de bem-estar social e uma certa regulamentação das condutas e da interação social, no sentido de justiça mesmo, de todo mundo ter um pouco mais de equilíbrio. Mas também é possível voltar atrás no sentido de que você refaz as leis, muda o modo como o dinheiro circula e como o poder público é nada mais que a soma de todo o poder individual de todos os cidadãos, ele é o lugar que estanca todo o poder financeiro da nação. Se você consegue roubar os caixas públicos ou controlar todo o fluxo do dinheiro que acaba estancando ali ou guiá-lo de um modo para o outro para uma direção ou para outra, você tem uma massa de poder absurda e você consegue literalmente tirar o investimento na infraestrutura, tirar o investimento em saúde, tirar o investimento na educação, botar esse dinheiro de maneira legal e dentro dos mecanismos financeiros, que é um crime organizado de colarinho branco mais bem sucedido do mundo, que são os bancos, onde eles literalmente são a corrente e a coleira da população, porque eles deixam todo mundo ali dependente dele, eles controlam o fluxo do dinheiro e eles põem regras ali de taxação, de, enfim, de regulamentação financeira, eles regulam o quanto você ganha e o quanto você perde, enquanto eles vão lucrando pelos centavos e quando eles lucram muito, muito e muito eles têm lucros trilionários por culpa disso e eles são literalmente aquilo que, a gente sustenta o sistema financeiro e o sistema financeiro eles têm uma tendência a acumular, a estocar dinheiro. E o chicote é o Estado. O chicote é o Estado porque o Estado ele é aquele que define as leis, que monitora, que regulamenta, que tem o poder armado das forças armadas, das forças policiais, tem o poder da máquina burocrática, tem o poder do, enfim, de N coisas. Todas as gerências de todas as empresas, de todas as gerências de todos os fluxos de pessoas, tem a potência do CPF, é dono da estrutura carcerária, é dono da estrutura administra, a estrutura de cartórios, enfim, tudo quanto a coisas são administradas pelo poder público e pelo Estado. Como eu falei, é o chicote. E uma das coisas engraçadas é, por exemplo, quando você tem o crime organizado dentro do Estado, você pode ter ministros que sejam do crime organizado com o Larinho Branco ou de máfias, eles vão mudar, eles vão, por exemplo, acontece com o ministro do Bolsonaro do meio ambiente, ele vai desregulamentar, desregulamentarizar o Ministério, vai esvaziar o combate, vai demitir os especialistas que estão, enfim, seguindo a lei e vai desestruturar o combate de garimpo, vai deixar a fiscalização de, sei lá, desmatamento e de agressão a povos originários absurdo, vai ter grilagem, vai ter especulação de terra, N coisas que acontecem no sentido de que é fora da lei, mas acontece no submundo, fora da curva, onde não tem luz e se o cara está numa situação de poder, ele literalmente é o mafioso mora, ele é meio que o chefe e se o chefe está no poder, obviamente que ele destrói todo tipo de empecilho, todo esse tipo de barreira que vem a tentar punir ou a tentar criar um lastro que impeça essa estrutura mafiosa de ter vantagens, então é muito comum quando alguém do médico virar um colarinho branco ou virar um administrador aniquilar com o sistema de defesa das leis e sim tentar mexer nas próprias leis que, por exemplo, legalizar agrotóxicos ou no sentido de que você dá vantagem para empresas específicas ou mudar a constituição trabalhista no sentido de que você deixa a escravidão de maneira mais ou menos digamos legal ou seja adequada por causa da própria constituição todas essas reformas elas afunilam em direção a digamos normativização da criminalidade quando a criminalidade assume completamente as rédeas da sociedade e começa a explorar de maneira agressiva toda a sociedade então tem todas as esferas de crime elas podem ser passivos e podem ser também ativos por exemplo você pode pegar um deputado que é criminoso e nem sabe às vezes você dá lá e o cara olha a lista tem 30 crimes ele pode saber que cometeu um ou dois ele nem sabia cometer os outros 28 porque o sistema é corrupto e às vezes ele nem sabe que está corrompido ou não porque ele está jogando de acordo com as regras do sistema o sistema pode ser corrupto legalmente ou seja dentro das leis vigentes ou ele pode ser corrupto ilegalmente e por fora a grande maioria das punições que foram feitas nas últimas duas décadas do Brasil foram porque tinha as leis que ministravam e regulavam as coisas e que davam certo mas vocês viram o que aconteceu quando a lei é a própria corrupção como aconteceu por exemplo com a Lava Jato aí você tem que ver documentários e fazer uma puta de um levantamento de dados como bons jornalistas já fizeram eu vi os documentários e fizeram rastreio de todo o processo dessa criminalização dessa máfia de toga que virou uma máfia de toga uma máfia que tinha as armas necessárias e o poder necessário para literalmente fazer o que quisesse e manipular e criar métodos enfim literalmente fazer tudo quebrar os protocolos completos da lei jogar a lei no chão pisar na lei e dizer que estava certo o que eles estavam fazendo mesmo que eles estivessem fazendo completamente errado ou seja é muito complicado mas enfim isso é muito denso é um tema muito denso a genealogia do crime ela acontece tanto no sentido cultural também e é muito complicado por exemplo uma coisa que é considerado que não é crime é o preconceito que não é considerado preconceito tipo o preconceito epistêmico que eu fiz no vídeo aqui uma vez é um preconceito que cria castas e cria métodos morais de segmentação e de bom e mal ou de certo e errado ou de melhor ou pior ou de adequado e não adequado por exemplo a gente agride o outro pela sua diferença agride o outro pelas suas características de riqueza de pobreza de intelecto de moral de vertente de crença n coisas e regulamenta isso de acordo logicamente não é punido regulamenta isso no sentido de que por a gente ser a parcela moral vigente a gente está certo e a gente exerce a lei do estar certo como um imperativo então um analfabeto está errado uma pessoa terraplanetista vai estar errada uma pessoa que tem crenças específicas vai estar ali tentando sobreviver com a sua crença específica então tudo isso é uma criminalidade social passiva introjetada num comportamento cultural que também é agressivo e também é pernicioso mas é muito sutil e é por isso que eu falei que tem um esquema que é uma sutileza do crime onde existe agressão aniquilamento da vida não necessariamente físico mas com certeza no sentido de de existência de qualidade na existência de qualidade no dia a dia de qualidade de convivência cotidiana com as pessoas enfim sofrer preconceito N tipos de preconceito N tipos de opressões por características individuais porque você não consegue estar junto do fluxo cultural então isso também é um crime é um crime legalizado é um crime que a própria cultura propõe e que é abraçado nos fluxos de regras culturais é um dos crimes também que a gente tem é um crime sutil e é uma das coisas que leva aos outros crimes como eu falei porque se você tem uma pessoa que é diferente de você é um passo para que você considere ela como algo não humano como inadequado como que esteja tudo bem ela sofrer ou ela ser agredida e quando você normatiza a agressão normatiza a sua superioridade se a pessoa morre se a pessoa é explorada e a pessoa também vai entrar numa defensiva e a pessoa pode ter poder também aí entra num atrito cultural e um atrito cultural vai segmentar a sociedade vai ter duas variações essas variações vão ter defesas diversas elas vão entrar em atrito e vai ter o crime violento tanto físico quanto moral e vai ter o crime de posse de bens e de conflitos de propriedade tipo competição onde uma tribo brigando tribo no sentido negativo não no sentido de índios porque índios a gente considera como aldeias tribo é uma coisa pejorativa mas comunidades indígenas comunidades africanas são aldeias só por causa que eu aprendi isso do peso dessa palavra mas enfim voltando essas tribos de segmentos sociais vão ter princípios vão ter interesses vão ter posses materiais posses intelectuais posses morais vão ter oponentes e a partir do momento que você tem oponente você vai ter leis as leis são justificadas logicamente por quem cria elas e se você acha que o outro está te agredindo e você está sendo agredido você cria uma lei e o outro na sua própria posição se ele acha que está sendo agredido ele vai criar a sua própria lei e as leis não julgam a si mesmas como eu já disse elas são incapazes de enxergar a si mesmas elas são olhos que enxergam para frente como os nossos próprios olhos os nossos olhos eles não enxergam a si mesmos a menos que eu esteja gravando e olhando para a câmera aí tem um espelho mas os olhos não enxergam a si mesmos e as leis não julgam a si mesmas então nessa divisão onde temos esses atritos culturais atritos de posse atritos de sobrevivência atrito moral e cria essa regulamentação de agressão isso cria a criminalidade a criminalidade é a agressão para com o outro essa agressão é meio que a gênesis de onde vem tudo isso isso vai num embolado chegando a estruturas sociais complexas onde tem sistemas administrativos que tentam regular as diversidades e quando os sistemas administrativos corrompem que é o que acontece a gente vê injustiça social de pirâmide onde tem acúmulos em certas regiões tipo no setor financeiro no setor político no setor empresarial e tem a base como os fósforos sustentando a energia do todo como eu tinha dado essa metáfora antes essas coisas são muito muito interessantes de se pensar e aliás é tudo isso basado no anime eu não sei eu acho que eu falei grande parte do que eu pretendia falar aqui mas enfim elaborar um pouco mais o como significa ser um dos não criminosos diretos ativos mas ser um dos criminosos passivos como eu falei a nosso comportamento nossa perspectiva de ver o outro nos justifica a agredir o outro a excluir o outro e ao justificar isso somos criminosos não legais no sentido de não sermos punidos pela lei mas somos criminosos no sentido de causar um mal estar social então é muito muito cuidado no seu comportamento no meu comportamento no nosso comportamento porque todos somos criminosos em certo sentido ou pecadores se você quiser uma coisa mais cristã indo tudo isso nesse bolo onde tem pessoas que criam as leis e que fazem as leis serem seguidas pelo poder policial pelo poder da força enfim que faz as leis existirem porque uma lei sem ninguém exercer força para que ela exista ela é uma lei vazia uma lei só pode ser fato ser uma lei e considerar o crime punir o crime quando você tem uma força de punição uma força ali de força uma força de força uma estrutura um aparelho do estado que no caso é a força policial ou militar ou exército que mantém a ordem e a estabilidade do berço social ou seja regula as interações humanas e faz as leis serem cumpridas eu não posso matar as pessoas eu não posso ter preconceito mais ou menos porque a gente acaba exercendo mas eu não posso roubar essas coisas muitas dessas leis e desse poder não é utilizado contra a própria administração como eu estava dizendo onde temos a corrupção da alta cúpula e não tem como você fazer uma peneira então para se conseguir ter uma justiça na alta cúpula você tem que purificar a alta cúpula então tem que eleger a alta cúpula ou fazer a lei ser seguida e isso é pressão social e como se faz pressão social? revolução greve entidades dos mais diversas pressões dos mais diversas então não adianta ser parte x, y, z o interesse é comum o ponto não é as divergências o ponto é que todo mundo está na mesma coleira financeira no sistema financeiro que é por essência e por natureza corrupto e criminoso e todo mundo também está no chicote do estado depende do estado por exemplo tem o teu paradoxo de um estado do sistema financeiro contra o estado eles são duas forças eles brigam às vezes por exemplo pega um sistema estatal que seja contrário ao sistema financeiro uma Venezuela uma Cuba ou um país comunista da vida o que acontece com o sistema financeiro? ele maceta o sistema estatal porque o sistema estatal não deixa o sistema financeiro tomar lucro não deixa o sistema financeiro escravizar a população então tem como o estado regular o sistema financeiro tem como o sistema financeiro regular o estado que seria um estado mínimo mínimo e aí fica Deus da Araia e vocês veem o estado mínimo em alguns países e que veem o que acontece com a população e aí eu nem vou falar disso porque vocês tem que estudar e quem ouviu isso aqui que vá esclarecer e que decida a sua própria posição mas quando o sistema financeiro que é o sistema não estatal toma o poder no sentido de que ele faz as regras as leis e o crime eles são institucionalizados porque a competição e a destruição e o autoaniquilamento um do outro faz parte do jogo do financeiro faz parte do jogo do sistema é como se enfim eles estivessem entediados eles veem todos como números veem tudo como um grande jogo de videogame um grande jogo de videogame eles são as hidrelétricas e os NPCs as peças os peões são os fósforos e os fósforos são as populações e são as pessoas dentro do país são os CPFs são as pessoas físicas então é mais ou menos isso por isso que é muito interessante quando você vê um país que tem um poder estatal muito forte o quanto o sistema financeiro fica puto com ele e também é o contrário quando você vê um sistema financeiro muito forte o quanto o sistema estatal de uma dignidade de bem-estar social fica puto com ele porque o sistema financeiro muito forte faz uma desigualdade absurda ele geralmente prega a desigualdade não estou dizendo que seja absoluto e determinante pode ter um sistema financeiro regulado onde o poder financeiro seja justo pode não é impossível se existe deve até existir em algum lugar mas é uma competição muito consciente muito humana com uma formação assim muito, muito ética tem que ter uma ética muito grande as leis têm que serem seguidas e as leis têm que ser uma regulamentação que regulamente o sistema financeiro para que ele seja coerente entendeu o sistema financeiro não necessariamente é incoerente ele pode ser coerente é como se fosse um mecanismo corrompido mas ele pode ser purificado mesma coisa com o sistema estatal ele pode ser corrompido também ele pode ser uma ditadura porém ele também pode ser purificado ele pode ser um governo democrático ou um governo forte que regula o sistema financeiro que regula as interações legalistas que regula a genealogia da criminalidade e a aplicação da moral e a educação do povo para que a genealogia da criminalidade não nasça e não prospere na sua nação então nações desenvolvidas culturalmente desenvolvidas tem que ter uma educação estatal ou talvez sei lá financeira no sentido do sistema financeiro seu estado que regule de maneira muito adequada o sistema de educação para ter uma equidade e uma distribuição funcional do que a gente chamaria de humanidade dentro da cultura humana transferir a humanidade para a cultura humana para que a cultura humana não seja uma cultura criminosa então a genealogia do crime a gente mais ou menos pode saber como surge a gente mais ou menos pode saber como funciona a gente sabe onde ela estanca onde ela corrompe o porquê ela corrompe quais são as causas quais são os sintomas por exemplo as causas de um tráfico as causas da pobreza são por causa de um sistema corrupto além que prolifera essa pobreza e ele literalmente financia a pobreza foca na pobreza faz um estado politivista enquanto corrompe e rouba para o outro lado onde não tem holofote e enriquece para o outro lado e tem as mídias de informação que também tem uma força que se fala das mídias no sistema de informação mas o sistema de informação também é uma corruptela que aliena as pessoas e que dá enfim a cultura que fomenta o comportamento das pessoas entendeu é muito complicado fora tem uma outra corruptela também que é só para finalizar a corruptela cultural do comportamento por exemplo hoje em dia todo mundo tem celular se você não tiver um celular você não é uma pessoa na sociedade você é excluído da sociedade e esse celular não é uma porcaria porque eu sou auto excluído da sociedade porque eu gosto mas a cultura ela é essa máquina de moer pessoas ela é uma máquina de exclusão se você não está inserido na internet se você não está se comunicando com a sociedade se você não tem aparelhos específicos tipo celular se você não usa certos tipos de comportamento intelectual comportamento moral comportamento vestiário se você não tem certos trajeitos você é excluído e isso também é um crime então a gente obriga a nós mesmos como manada como coletivo a seguir um fluxo e quem não segue o fluxo é deixado para trás e é excluído e é isso em geral é isso então a diversidade é o caos e por isso que eu vivo tentando peneirar e pensar sobre essas coisas porque como vocês podem ver de acordo com o que eu falei aqui é muito complicado muito complicado muito complexo e muito interessante mas é um baita de um problema e uma coisa tão simples quanto um celular uma empresa cultural como a Coca-Cola como tantas outras são criminosas no sentido de que elas moldam a cultura para que elas lucrem em cima de nossa sociedade e a sociedade literalmente eleva esse privado essa grandiosidade tecnológica técnica como uma espécie de patamar púlpito divino e eles se tornam muito poderosos e quem tem poder mantém o poder então eles mantêm a propaganda o marketing e a mídia e as leis e o executivo e o fluxo financeiro e tudo isso faz parte do sistema social faz parte da estrutura isso nos escraviza e é muito complicado e para além da nossa própria dinâmica de criminalidade comportamental temos essa criminalidade mais macro que normalmente é colarinho branco colarinho branco no sentido de criminosos financeiros estatais tem os criminosos empresariais que fazem a cultura do consumo que não são criminosos de fato porque não estão dentro da legislação são manipuladores aceitos e vigentes e além de aceitos e vigentes desejados que sejam assim a gente quer ser manipulador também e tudo isso para dizer também que antigamente a moral era de fé de religião a igreja está em alta também em alguns pontos tipo a igreja evangélica que é a prática do crime não legal também o crime válido o crime dentro do berço social que é o crime da moral e da fé onde agride-se a diferença também pelo fato da crença num deus ou algumas coisas assim que acontecia com grande frequência no mundo medieval onde a igreja tinha um grande poder e exercia a lei ela excomungava ela queimava ela fazia caça às bruxas aos hereges caça aos pagões era um poder opressivo muito opressivo que entrou em decadência e agora está entrando num poder paralelo com o fluxo financeiro porque o fluxo da religião ele foi subjugado pela burguesia digamos que ascendeu como um novo poder e a monarquia caiu e que ascendeu foi a democracia ou o modo diverso de comandar as nações de comandar as populações e a igreja caiu mas agora a igreja surgiu novamente como uma igreja financiada pelo fluxo financeiro ou seja é uma igreja de investimento que compra tv que compra empresas que cria templos e vive de doações e é um sistema extremamente corrupto e criminoso ah, não todo não todo não todo logicamente eu não estou fazendo um juízo de valor absoluto estou falando que em grande parte embora a festa seja importante para muitas pessoas é um sistema que facilita esse tipo de coisa lavagem de dinheiro também e crimes do lado de qualquer lado da cidade seja do lado escuro seja do lado claro seja dentro da lei seja fora da lei porque religião é dentro da lei ou mais ou menos isso mas não estou dizendo que a fé é errada estou dizendo que a estrutura sistemática de como essas corporações corporações religiosas ou corporações financeiras ou corporações políticas ou corporações de n tipos são interessantes e tudo isso para fazer um grande esse vídeo ficou longo para cacete para fazer um grande vídeo da genealogia do crime e do quanto é complicado entender as causas entender o sistema entender os efeitos colaterais ou seja os sintomas e o quanto a sociedade pobre que há baixo clero baixo clero os pobres mesmo parte mais baixa da pirâmide é é praticamente não adianta não adianta é como chover no molhado combater tráfico combater prostituição combater várias coisas que acontecem por efeito colateral das outras coisas se você regulamentar a sociedade no sistema estrutural educacional no sistema financeiro e no sistema de distribuição de renda e dignidade de ter emprego oportunidade para todas as pessoas e purificar o preconceito no sentido de educar as pessoas todos os crimes decorrentes disso esvaziam e a sociedade regula-se e as coisas ficam interessantes e é isso pessoas obrigado por me ouvirem desculpa pelo vídeo ter ficado longo espero que tenha sido interessante e o debate está em aberto se precisarem debater se quiserem debater obrigado mesmo e até mais adosso